Oi gente, eu sou Juliana e eu sou Jebana e no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma menina chamada Ingrid e a gente está preparando uma festa de 15 anos para ela aqui no espaço do TJ Eventos E aí E aí E aí E aí E aí E ela não sabe de nada, aí vai ser uma surpresa, ela tá pensando que vai fazer foto e depois um bolinho com a família. E agora ela tá lá no salão se preparando e nós vamos lá buscar ela. Então bora lá? Gostei até se ficar com a gente hoje. É do nosso canal no YouTube. Hora de brincar com o YouTube. É muito legal. E a gente faz ações sociais com as crianças diferentes. Tchau, tchau. 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 Hoje, com uma deusa sua infância e um sorriso sua mocidade, recebemos a nossa linda princesa com uma salva de palmas. Boa noite, Boba! Boa noite, Boba! Como no conto de fada, toda princesa tem seu príncipe Que entre o príncipe! O príncipe! A pista de dança está aberta! Vamos para a pista de dança! 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 Vamos para a pista de dança!